É sexta-feira Boas pessoal, meu nome é o Ante E sejam bem-vindos A mais um Mod Já Sexta Como podem ver eu estou muito grande E este porco também está O que é que se está a passar? Estou a ligar muito Para onde? Já passou Eu estou muito grande e este porco também Porquê? Porque nós estamos a ver o Gulliver Mod Bem, este mod consiste Como vocês podem ver Em conseguir meter as coisas grandes E também pequenas Por isso vamos lá ver Bem pessoal Como vocês podem ver Nós temos aqui uma vaca Que é do tamanho normal E temos aqui este porco gigante Que é mesmo, diz-se mesmo gigante Este porco nunca na vida Iríamos ter um porco assim tão grande Pelo a girar Olha para ele, olha, olha Pronto Para nós conseguirmos aumentar o tamanho dos animais E de outras coisas Temos de ter um pau Agarramos com o botão do lado direito E agora podemos aumentar carregando no R Olha o tamanho da vaca Olha as tetas dela E podemos diminuir no F Carregando e apontando para ela Como vocês podem ver Eu posso metê-la muito pequenininha Olha Acho que é pequenininha E à medida Que eles ficam pequenos Vão fazendo barulhos fininhos Vejam Então pá Ó, viram? Barulhos muito pequenininhos Obviamente que isto também funciona Com o senhor creeper, né? O senhor creeper aqui Está aqui Ah, olha que lindo Sou um creeper E olha Olha agora um creeper gigante Olha, pronto Temos um creeper gigante O que acontece se eu lhe bater? Parem na explosão que ele faz Eu acho que um creeper normal não faz Mas temos que tentar Se eu fizer isto Vamos lá ver A explosão que ele faz Atão Atão Ah Pronto Vocês podem ver O creeper gigante Faz uma maior explosão Do que um creeper normal Muito Quer dizer Faz sentido, né? Temos aqui outro Que é a Lula Olha a Lula aqui tão linda Está envergonhada E se eu agora fizer Uma Lula enorme Reparem Na boca enorme dela Vamos fazer spawn de um porco E a Lula vai comer o porco Olha o porco a ser arrastado Bem Nós também obviamente Podemos nos Aumentar E diminuir a nós próprios Ora vejam Se eu carregar no R Não posso é ter o pau na mão Porque o pau é só mesmo para animais Se eu carregar no R Aumento o tamanho Mas Diminui também O meu andar Ou seja, fico muito mais devagar Se eu carregar no F Muito tempo Vou ficar minúsculo Ou seja, fica um antezinho Minúsculo Reparem Pronto, agora Eu sou um antezinho Minúsculo Pronto Olha, vejam Sou um ante minúsculo Pronto Agora pareço uma minhoca Olha Pareço uma minhoca aqui Querem ver? Só vejo a releva à minha frente Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau Bem, agora para o último teste Vamos lá ver O Sr. Villager Vamos lá ver se nós conseguimos meter O Sr. Villager maior Ui, Sr. Villager Pronto, temos um pé grande Cuidado, afastem-se Cuidado, porco Temos um pé grande Temos um pé grande aqui Reparem Olha, olha Que gigante, meu Ele é enorme Vamos agora fazer um pequenininho aqui À beira dele Vem cá Olha Olha um pequenininho aqui À beira dele Olha eles olharem um para o outro Olha Estou a comunicar Vaz aqui Pronto Podem comunicar à vontade Vá, namorem aí Tenha cuidado Porque Ness faz já alguma coisa com ele Não podes aleijar Porque ele para ti é como se fosse um brinco Então, chatearam-se Olha, chatearam-se Bem pessoal Se gostaram deste mod Deem um like Comentem que eu leio sempre Todos os comentários Não se esqueçam De também deixar Um mod Que queiram que eu veja Que se eu gostar E tiver tempo para ver Verei Não verei logo A review Porque tenho outros mods À espera Mas, de certo Que irá ficar na lista Não se esqueçam também De partilhar Para as da negociação do canal E favoritar Se gostarem imenso do vídeo Aproveito também Para dizer Que este mod É para a versão 1.2.5 Mas, se não me engano Também dá Para a versão 1.2.4 É uma questão de tentarem Mas eu não vos estou a dar certeza Acho que dá Mas E agora O que vocês têm que fazer É tentar para vós mesmos Meu nome é o Andy E vejo-vos na próxima PEACE